Como que eu vou dizer pra ele que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ele faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito e agora penso o dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. Tá, 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 tá. Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver, eu fico aqui imaginando coisas com você. Viu, o nosso som é parecido, será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo, até combino como que eu vou dizer pra ele que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ele faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito e agora penso o dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. Faz de conta que eu te conheço bem, quero algum atalho pra te convencer, que a gente se combina se você não vem. Mas eu vejo, eu vejo, eu vejo, ah, ensaio no espelho pra tentar ligar, invento milha caços pra te esbarrar por aí. Não sei o que eu faço, eu quero mais, eu quero mais, titi. Como que eu vou dizer pra ele que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ele faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito e agora penso o dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. Como que eu vou dizer pra ele que eu quero aquele beijo, que eu sei guardar segredo, ninguém precisa nem desconfiar. Eu quero dizer pra ele que eu amo do seu jeito, com seu óculos maneiro, que ele faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que eu vou 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 dizer pra ele Obrigado.